Fala, oi pessoal. Oi. O que a gente vai gravar? Noite árabe. Habibs, lembra que você falou? Habibs. Não, é Habibs. A gente vai gravar uma noite árabe aqui em casa. E a gente começou um dia antes a preparar as coisas. Então, gente, na nossa noite árabe a gente vai começar a mostrar pra vocês. Então, já vamos pro pessoal pra ver o vídeo. Fala pro pessoal viver no vídeo. Ah, solta ali. Tira, 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 tira. Fala pro pessoal ver o vídeo. Vem vídeo. E antes se inscreve no K. Não. É, vai brincar então. Bom, a gente começou um dia antes, tá? Eu vou começar um dia antes a fazer as coisas aqui pra essa noite árabe que a gente vai fazer. A gente vai receber um casal de amigos e mais uma filhinha. E aí vai ser legal pra eles brincar, porque faz tempo que ela não brinca com criança, além das primas, né? E a gente vai... Eu vou começar a preparar as coisas, tá? Então, eu já fui no mercado. Já comprei algumas coisas. Vou mostrar pra vocês. A receita das esfirras, a gente vai fazer esfirra. Tem no canal. Eu vou deixar um link pra vocês aqui no vídeo. Mas a gente vai fazer baba ganoushi. Eu vou fazer baba ganoushi. Vou fazer romos. Romos eu já até fiz, né? Mas eu tenho aqui pra fazer pra vocês. Eu explico pra vocês como que eu fiz. Que é a coisa mais fácil do mundo. Vou fazer as esfirras. E dessas esfirras, a gente já vai fazer sobremesa com elas, tá? Então, eu já comprei algumas coisas. Eu já vou mostrar agora pra vocês, tá bom? Só o que eu comprei aqui, tá? Porque eu não tinha em casa. Eu comprei esse pão, que é o Ponsinho. Aí eu peguei esse daqui, ó. O Rapidez. Porque eu vou pôr dos dois. Vou tentar torrar e pôr dos dois pra fazer de entrada. Aí eu vou fazer uma coalhada. É, uma coalhada. Aí eu vi que dá pra fazer bem mais rápido com esse creme de ricota. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu não tinha creme de ricota. Fui buscar. Comprei o jorginim pra fazer o tahini. Por quê? Eu tenho o tahini em casa. Mas tá acabando. Aí eu falei, ah, vou pegar mais um pouquinho, porque eu já uso pra decoração. O tahini tava muito caro. Tava R$27,00 num potinho. Eu sei que dura muito. Mas eu vi que dá pra fazer com o jorginim. Então, eu falei, ah, vou provar. Vamos testar pra ver se rende. Porque aí vale mais a pena. Isso daqui eu paguei. Tava R$5,00. Cinco e alguma coisinha, tá? No Hortifruti até. Aí eu comprei a berinjela pra fazer o baba ganunch. Eu peguei uma só, porque eu quero fazer só um pouquinho. Eu não quero fazer muito, né? É, só pra ter várias opções, porque a gente já tem a esfirra. Então, na verdade, eu nem precisaria fazer as entradas. Aí peguei tomate, carne moída, que eu queria mais carne moída. Já passei, ah, o sapo está desbotado aqui. Peguei carne moída. Ontem eu já peguei isso daqui, os morangos. Eu já lavei. Porque... Tá vendo? Tem morango aqui dentro. Porque o que que eu vou fazer? Eu vou fazer as esfirras, a salgada. Então, a gente vai fazer de carne, de peperoni. Tem que estar brasileirada, né? De mussarela, calabresa e atum com queijo, tá? Então, a gente vai fazer essas salgadas. Aí é a doce. Eu comprei chocolate branco, galac. E comprei chocolate preto e os morangos. Então, a gente vai fazer com chocolate preto, chocolate branco e morango, tá? Então, essa vai ser a sobremesa. Aí, de entrada. Eu não vou fazer quibe dessa vez. Da outra vez eu fiz quibe. Mas quibe é muito fácil de fazer, gente. Muito fácil. Fazer as entradas. Eu vou fazer o baba ganoushi. Vou fazer a coalhada. É, não. O homus. O homus, o baba ganoushi, o que eu vou fazer. E o tabule. Eu não sei se eu vou fazer o tabule. Talvez eu faça o tabule. Mas se eu for fazer, eu mostro pra vocês, tá bom? E as esfirras, que tem a receita no canal, vai estar como esfirra do Habibis. Eu postei como... Coloquei como se fosse esfirra do Habibis. Ou o rodízio de esfirra, alguma coisa assim. Só que essas esfirras, gente, é muito boa, tá? É esfirra de esfirraria mesmo, tá? Não deixa a desejar... Vou trocar essa fralda. Não deixa a desejar nenhuma dessas esfirrarias, tá? Vamos, vamos. Não deixa a desejar nenhuma dessas esfirarias, tá? Então eu já vou começar hoje a organizar aqui. Ó, a gente tava gravando, tava com panetone. A gente gravou panetone. É o tanto de coisa que a gente já fez hoje, tá? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, eu organizando. E ir até a mesa, arrumando a mesa. Tudo certinho pra vocês, tá bom? Então agora eu vou pôr a Liz pra dormir e depois eu volto pra gravar pra vocês. Vou começar aqui a fazer a baba ganoushi. Eu vou fazer hoje porque eu quero que ela pegue o sabor, tá? Eu vi várias receitas, mas eu vou fazer essa que eu achei super fácil e prático. Então eu já vou começar a fazer agora, tá? Aproveitar que o meu fogão já tá sujo, então eu já vou fazer bagunça nele agora, tá bom? Ó, então, ó, coloca aqui na boca do fogão mesmo, ó. Não pode ser fogão de indução, tá? Essa casca aqui a gente vai jogar ela fora, tá? Mas eu preciso que ele fique defumado. Então ele vai cozinhar literalmente aqui na boca do fogão. Gente, tá vendo? Ele suja um pouquinho mais, por isso que eu já aproveitei, ó. Depois eu já lavo o fogão, ó. Mas ele tá todo cozido aqui, ó. Eu vou deixar mais ainda, vou deixar torrar bem. Ó, gente, então aqui tem que tirar essa casca, tá? Só com a mão, tá? Deixei que esfriar um pouquinho, ó. Tá saindo fumaça, mas já esfriou bem. Tá tampelando. Aí eu vou tirar isso aqui, ó. Ó, pessoal, então aqui tem, eu coloquei já a berinjela defumada, coloquei cebola refogada, coloquei alho cru, aí você pode fazer o pro assado no forno, mas eu queria uma opção rápida. Coloquei tahini, que é aquela pasta de gergelim, coloquei sal, pimenta, zata e azeite de oliva, tá? Então agora eu vou bater e vou colocar umas gotinhas de limão. Vou bater e pronto, já tá pronto o baba ganouche, tá? Eu vou dar umas três taças dessas, tá? Então eu vou usar essa taça e congelar as outras duas, tá? Porque eu acho que é o suficiente, ó. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Bom, pessoal, então eu cheguei aqui, né, em casa. Vou começar a arrumar as coisas, as pessoas vão começar a chegar daqui em uma hora. Eu tô super atrasada pra variar. E agora eu vou começar a arrumar as coisas aqui pra arrumar a mesa aposta. Então eu fiz, vou até mostrar pra vocês, pera aí. Então, gente, ó, eu fiz aqui, ó. A coalhada, a coalhada não, desculpa, a baba ganouche que eu tinha mostrado pra vocês. Vou colocar já na mesa. Aí aqui eu fiz o homus. Homus ou homus, eu acho que é homus que eu falo, né? Homus, não sei, é fácil, tá? Vou falar aqui pra vocês. É só cozinhar o grão de bico, você deixa ele de molho. Cozinha ele sem sal, né, pro grão ficar mais macio. É opcional, sem sal, tá? Aí depois você bate ele no liquidificador ou no processador. Pode ser com casca, tá? Ou até enlatado também, não tem problema. Bate com limão, alho, um dentinho de alho, dois, se você gostar mais forte. Alho e azeite e um pouco da água do cozimento. Aí você bate, pronto. Eu já tenho essa pasta de homus, tá? Gente, ó, já deve ter um assalto aqui, ó. O Robert até pegou um pouquinho aqui, ó. E agora eu vou fazer a coalhada azeda. A coalhada seca. Aí eu vou fazer uma bem simples, tá? Que eu vi na internet. Eu acho que dá pra fazer tranquilo aqui, ó. Então eu comprei essa pasta de ricota, tá vendo? Pasta de ricota. Aí eu vou colocar, temperar com limão e azeite. E eu já vou deixar a massa pronta de esfirra. Porque as crianças vão montar, né? Então eu vou deixar pra elas montarem. Aí eu já deixei os recheios prontos também. A de carne, ó. Tá vendo? A de carne já tá aqui pronta. O morango, que eu tinha mostrado pra vocês. E eu vou deixar pra elas montarem na hora. Eu vou tentar filmar um pouco pra vocês verem. E vou já começar a arrumar a mesa. Aí eu mostro pra vocês um pouquinho da mesa, tá? Ó, pessoal. Como eu arrumei aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz aqui as entradas, ó. Como eu falei pra vocês. Aí tem a coalhada. Ó, o rômulo, o babaganucho, o pão. A gente resolveu colocar só esse. Aí tem essas pedras aqui, ó. É bem legal. Tem em casa. Aí eu coloquei as brancas, ó. Pra ajudar a decorar. Coloquei o guardanapo de papel. O prato da Lisa. Ela precisa do garfo e a faga. Porque ela quer ser mocinha. Coloquei esse jogo aqui, ó. Não tá, não é? Esse jogo americano. Eu tô estreando. Que tá no vídeo de compras do Paris. Tá? Se vocês quiserem tudo isso daqui, ó. Eu tenho no Baile Frata, tá? Só me chamar lá que eu respondo vocês, tá? Passa o valor, tudo certinho. Que eu não tô conseguindo postar todo dia, tá? Mas tem isso daqui lá. Pode me chamar. Coloquei esse prato. Vem nesse jogo aqui, ó. Com bolinha, os dois. Deixa eu ver se ficou bonitinho. Tá? E pras crianças... Pra Lelê, eu não sei se ela vai querer igual o da Lisa. Então eu deixei só esse pra não ficar sem nada. O da Lisa aqui. E aí eu deixei a mesa assim, ó. Ficou bem... Vou colocar agora limão, azeite. E não sei se a gente vai acabar usando talher ou não, né? Porque é esfirra. Mas ficou assim, ó. E agora, ó. A gente já tá fazendo já as massas de pizza. De esfirra. Ó, isso já tá adiantando pra depois as crianças abrirem as esfirras. A gente tá... É, eu ainda não cortei uma vez só, mas isso não causa. Ah, eu não conheço, eu não achei que tá na boca, cara. Ah, tia, tia, meu. Olha, a gente chama... O baratão, o baratão, o chico. Quim, quim? Tá fazendo esfirra, filha? Não, não faz. Fazendo? Qual que é o nome da sua amiguinha? Fala pro pessoal. Eu falei, vou fazer um nome. Qual que é o nome? Lê? Não, eu não tinha feito. Lê, lê. Não, eu não tinha feito. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ficaram brincando. Ficaram montando as esfirras. A gente fez uma massa só, tá? Eu acho que eu faria uma e meia. Pra ficar mais tranquila. Pra comerem mais. Mas foi o suficiente. Assim. Comemos bem. Tá na minha barriga. Tá na... Quem comeu esfirralis? Fra? Tinha. Tinha. A gente comeu. Comeu bem. Só que eu gosto de ter uma reserva. Então, eu acho que pra quantidade de pessoas que tinham, eu faria uma massa e meia, tá? Acho que é o legal. Porque tem as crianças. Aí elas querem fazer doce, né? De sobremesa... De sobremesa, sobraram quatro só, né? Então, eu queria ter feito pras crianças também. A gente comeu salgado e deixou quatro pra doce. Na verdade, ainda sobrou até uma doce que o Robertson não tinha comido e ficou. Mas eu prefiro sobrando do que faltando. Então, eu teria feito uma massa e meia. Assim, a gente comeu super bem. As crianças adoraram. Faria de novo. Várias vezes de novo, né, filha? A Lisa adorou. Você gostou que a Lele veio aqui em casa, filha? Sua amiguinha? E aí a gente terminou lá pra meia-noite. Então, a gente ficou até tarde mesmo. Aqui fazendo esfirra, conversando, brincando. Elas brincaram horrores. E foi bem gostoso. E a gente espera que vocês tenham gostado, né, filha? Vem cá. Levanta a cabeça e fala tchau, pessoal. Você gostou? Tchau, pessoal. Calma aí. Você gostou que a gente fez esfirra com a Lele? Uhum. Pera aí. Olha aqui, ó. Você gostou que a gente fez esfirra com a Lele? Sim. Sim? Então, dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo... Vem cá. Se inscreve no cá. Não.